A empresa chinesa Kubot sempre destacou entre as concorrentes com excelente qualidade de montagem de produtos, boa funcionalidade e design original. Embora a empresa não tenha atingido as alturas da Xiaomi ou de outros líderes do mercado, a opinião pelos clientes foi positiva. No entanto, a fabricante às vezes se permite relaxar copiando o visual dos smartphones de outras corporações. A novidade se parece com outro clone do popular iPhone da Apple. Um celular para o segmento de entrada, um display sem molduras com a proporção 19x9, uma câmera dupla e uma pequena espessura de cantos arredondados parece ficar atraente. Mas a sensação de exterior secundário não sai por um segundo. Hoje vamos falar sobre o Kubot P20. Fala amante da tecnologia, tudo bem com você? Eu sou o Guilherme Valtariz e você está no canal de tecnologia. E hoje vamos falar sobre o Kubot P20, que é um lançamento da marca Kubot, que está chegando com a cópia também do iPhone X. Todo mundo está copiando o iPhone X e isso está normal agora, mas o que importa é, pode ser bonito, pode ser uma cópia do iPhone X, mas tem que ser um bom celular. Não adianta nada copiar e ser um celular lamentável. Então, nesse vídeo vamos falar as especificações dele, o que eu acho sobre ele. E ele está chegando aqui para o canal também. Eu vou fazer um vídeo dele aqui, vou fazer review e vou fazer uma análise para vocês, para saber se ele realmente vale a pena estar importando. Então, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva agora, ative notificações porque tem vídeo de segunda a sexta. E sempre que a gente bate uma meta escrito, quem ganha o presente é você. Então, confira aqui na descrição as nossas metas e verifique aí se não está olhando nenhum sorteio, porque senão você pode estar dando bobeira e perdendo a oportunidade de ganhar algum prêmio. E se você é aquela pessoa que gosta de cupons e gosta de descontos, então tem um link aqui embaixo para você, que é o Cupons e Promoções Diárias. É só você clicar nesse link e você estará indo para um site onde tem várias promoções que eu atualizo todos os dias aí para você, para você não estar perdendo a oportunidade aí. E todo dia tem promoção nova aí de produtos novos, então verifica lá se não tem a promoção do produto que você está querendo comprar para você aí economizar um dinheirinho, né? Então, bora para o vídeo. A aparência é claramente igual ao iPhone X, mas não é uma exclusividade da Cubo de copiar a Apple. Praticamente todas as outras empresas estão nessa onda. Na frente, na parte superior, temos o speaker centralizado, a câmera e os sensores localizados no norte. Ele tem poucas bordas, lembrando bastante o iPhone X. Na parte de trás superior, temos as duas câmeras e o flash na posição vertical no canto esquerdo, e a digital fica centralizada um pouco mais abaixo. Bem mais abaixo, temos a marca Cubo, escrita na posição horizontal. Os botões de volume e power ficam no lado direito do aparelho. Ele vem nas cores preto, azul escuro degradê e um crepúsculo preto. Ele tem uma tela de 6,18 polegadas, uma instrução de 2246 x 1080p, é uma tela IPS LCD Full HD Plus, tem um peso de 167 gramas e uma espessura de 8,5 milímetros. O sistema é um Android 8.1 Oreo, o processador é um MT6750, um octa-core que roda 1.5 GHz, tem memória RAM de 4 GB, tem armazenamento de 64 GB, que suporta expansão em até 128 GB, tem bateria de 4.000 mAh. Então, o primeiro ponto que já vimos aí, é bom ele ter um Android 8, mas o processador dele é um MTK6750 e roda 1.5 GHz. O que eu posso dizer sobre isso? É um processador que vai dar para você jogar alguns jogos sim, porém não vai dar para você jogar aqueles jogos pesados, PUBG Mobile, o ARC, com certeza vai travar muito com você aí. E quando ele chegar aqui no canal, eu vou fazer um teste para ver se é isso mesmo, porque eu tenho certeza que ele vai dar travadas. Mas para você jogar aqueles jogos mais básicos, uns jogos mais leves aí, vai dar para jogar tranquilamente aí sim. E a questão do processador que é um MediaTek, ele é um processador aí que não é ruim, é um processador bom, porém ele não é tão bom quanto um Snapdragon, né, quanto um Kirin, ou outro processador aí que tem uma pegada bem mais otimizada. Mas vai dar aí sim para jogar alguns jogos nele sim. Agora com relação, a memória RAM de 4GB é muito boa, é excelente, não precisa mais do que isso, e 64GB também é excelente, você pode até expandir a memória caso você preferir. A bateria também é muito boa, 4.000 mAh é o suficiente para a bateria durar o dia inteiro aí, sem precisar recarregar, então a bateria, a memória RAM, o armazenamento está tranquilo, o sistema operacional também. Só o processador aí que ficou devendo um pouco. Tem uma câmera frontal de 13 megapixels e duas câmeras traseiras de 20 megapixels e outra de 2 megapixels. Ele filma em até 1080p a 30fps. Agora com relação às câmeras, vemos que tem bastante megapixels na câmera, 13 megapixels na câmera frontal, 20 megapixels na câmera traseira, e uma câmera secundária traseira também, mas é na hora da prática mesmo, na hora de tirar a foto, que a gente vai saber se a câmera é boa. Então eu vou fazer um teste de câmera nele também, para saber se realmente esse tanto de megapixel é o suficiente para fazer a câmera ficar boa. Tem sensor de luz ambiente, sensor de gravidade, tem linguagem em português, o cabo é um micro USB, conta com saída para fone de ouvido, é dual chip e as conexões 4G e 3G vão funcionar normalmente para você aqui no Brasil. O que é que vem junto? Um cabo, carregador, uma capa de proteção, um manual em inglês, um removedor de chip e um cabo USB. Então se você gostou desse produto, você já sabe, o link dele está aqui na descrição para você adquirir para esse link, caso você preferir, porque assim você estará de dar nosso canal de tecnologia crescer e trazer mais e mais conteúdo como esse aqui para você. E assim que esse produto chegar, vamos fazer review, vamos postar mais conteúdo sobre ele aqui, e eu vou falar se ele realmente vale a pena estar importando. E se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva agora, ative notificações, compartilhe para todos os seus amigos para eles conhecerem esse produto novo e me siga nas redes sociais também, porque lá eu sempre posto novidades sobre os produtos que eu tenho e sobre as coisas aí, sobre dúvidas tech aí que você tiver também, eu estarei respondendo lá no Stories e eu fiz uma lista boa lá para você, caso tenha várias dúvidas aí sobre tecnologia, pode estar me perguntando lá, tem uma lista lá no Stories com várias respostas que eu já dei aí com relação a várias perguntas que as pessoas têm, então pode ter uma pergunta lá que eu já respondi, que pode ser a sua dúvida, então confere lá no Insta o meu canal de tecnologia lá, confere aí. Então é isso, nos redes sociais tem juiz, até o próximo vídeo, abraços. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho